Olá, o tema de hoje é Deus é soberano sempre, mas antes de falar sobre ele, peço que você se inscreva no canal, dá um joinha aí e se você quiser receber também devocionais todos os dias, mensagem de Deus para a sua vida, você pode se inscrever aí nos links aqui abaixo, tanto no Telegram como no WhatsApp, tá bom? Vem com a gente aí, vem fazer parte dessa turma. Bom, sobre esse tema, Deus é soberano sempre, o apóstolo Paulo, eu gosto de me basear em uma passagem que está lá em Filipenses 4.4, que diz assim, alegre-se no Senhor sempre. Não só nos dias bons, né? Alegrar-se só nos dias bons? Não. Nos dias em que recebemos o nosso salário? Nos dias de aniversário, é fácil, né? Nesses dias assim, é fácil se alegrar. Mas alegrar-se sempre no Senhor, sempre em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins? Imaginem lá uma pessoa que está no leito do hospital agora. Vai perguntar pra mim, como? Como me alegrar aqui na situação que eu estou? Imaginem também aquele pai que está desempregado. Como que eu vou me alegrar? é aquela mãe que está com o seu recém-nascido em seus braços e sabe da notícia que seu filho tem uma deficiência. Uma coisa é alegrar-se no Senhor quando a vida está boa. Mas quando a maré vai contra, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Eu digo pra você que é possível, porque quando a gente coloca essa expectativa, essa alegria no Senhor, é Deus que nos consola, é Deus que nos dá o ânimo. E quando surgem forças, surgem forças, a gente não tem como explicar. Esse algo nosso interior surge de uma forma tão espetacular que a explicação é o Senhor que nos dá essa alegria. Então, Colossenses 1, 17, diz assim, ele é antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Então, ele é soberano, ele está no seu trono, o seu trono não está vazio, ele está lá reinando e reinando para nossas vidas e fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, confie nessa soberania de Deus, confie no Senhor, porque Deus usa tudo para realizar a sua vontade. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.